Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e eu... Pós-atualização, a gente tem algumas coisinhas novas, incríveis pra mostrar, pra falar. Eu realmente gostei de uma coisa que atualizou que eu vou falar muito, muito, muito bem. Durante esse vídeo inteiro, mas antes eu quero falar pra vocês que... Me sigam no Instagram, gente, já deixa o seu like aqui no vídeo também. Mas me segue no Instagram, eu posto muita coisa legal. Inclusive, você pode até escolher a minha maquiagem, o meu look, para alguns vídeos lá no meu Instagram por meio das enquetes que eu faço nos stories. Então segue meu Instagram, aí depois você continua assistindo esse vídeo, pode ser? Pausa aí, vou esperar. Beleza, vamos lá agora. Hoje é dia de The Sims Mobile. A gente tá no nosso vídeo 31, galera. 31. Se você caiu de paraquedas aqui, eu vou deixar o link da playlist pra você assistir desde o comecinho, tá? Desde, ó... Essa é uma das séries mais antigas do meu canal, se não é a mais antiga. Toda vez que eu posto vídeo, no dia seguinte, The Sims Mobile atualiza. E a gente tá nesse looping infinito The Sims Mobile atualizando. Um dia depois que eu posto, eu nunca consigo ficar a par das atualizações. Mas eu tenho, anotei, eu tive que anotar, senão eu ia esquecer de uma coisa muito legal que foi atualizada. Que, olha, finalmente atualizou, né? Que otimização maravilhosa que foi. Eu vou mostrar pra vocês. Vocês já devem saber, na verdade, né? Porque eu tô aqui, tipo, uma semana atrasada da atualização. Opa! Mas eu vou mostrar mesmo assim. Aqui, ó. Ah, beleza. Vamos conversar aqui. Aí toda vez que eu tinha que clicar e aguardar ele fazer a animação, né? Pois agora a gente pode sair clicando que nem um psicopata. Clicando em puto pra terminar logo. Eu achei isso uma otimização sensacional. Fiquei muito feliz, hein? Que eu admitia pra jogar e mais depois. Completei uma lhama aí pra gente, né? E, voltando aos nossos planos, né? Do último vídeo, quero até mais um filho. Eu fui muito tonga e eu, tipo, não precisava clicar aqui. Eu queria só clicar no berço e eu me esqueci. Então, muitas pessoas me ajudaram. Aqui, a Isla Gabriele falou que era pra eu só... Eu não tinha visto o comentário inteiro. Ela falou assim, Isla, você só precisa tocar no berço pra selecionar o nome e ter um bebê, entendeu? Aí eu, meu Deus, é verdade. Nossa, eu sou muito cega. Obrigada pela ajuda dela. Que nada, você só esqueceu. Você não é cega, não. Ai, que amor, obrigada. É que as pessoas me chamam muito de cega. Inclusive, se você voltar uns vídeos aí, talvez uns 10 vídeos da série, você vai ver uma pessoa que comentou, Meu Deus, você é muito cega. Obrigada. Muita gente comentou. Teve gente que veio no meu Insta me avisar que era só clicar no berço. Então, obrigada pela ajuda. Eu errei, entendeu? Eu esqueci do negócio. Mas tá tudo bem. Agora a gente vai ter esse filho. Só deixa eu terminar esse negócio aqui. Se não terminar agora, eu vou chorar. Porque daí, eu, toda vez eu faço essas coisas, né? Nossa, ficou incrivelmente mais prático, assim, né? Chocadíssima. Teve gente já falando que quando cresceu o bebê, que nem existe, já era pra ter outro filho. Tipo, eu acho que vocês adoram ter filho nesse jogo, né? Engraçado isso. Aê, completamos. Beleza, agora é a hora da verdade. A gente vai ter uma menina. A gente vai ou adotar ou ter mesmo, né? Que, na verdade, o Thiago foi que a gente só teve, né? Dele, isso aí é horroroso. Então, a gente vai adotar agora. Aqui, vamos lá. Adotar uma menina com... Samuel. Ai, vai levar 30 minutos. Isso ninguém falou. Você vai aguardar 30 minutos? Não vai, entendeu? Mas calma lá. Ai, vou gastar dinheirinho, sim. Gente, porque até eu guardar 175 vai demorar. Deixa eu até ver quanto que eu ganhei nesse vídeo. Só pra vocês terem uma noção de como é difícil ganhar dinheiro no YouTube, pra você que acha que é fácil, que as pessoas entram, magicamente, ficam ricas. No último vídeo, que teve 578 visualizações, o que é mais do que o meu normal, né? No vídeo 30 de The Sims Mobile, eu ganhei 34 centavos de dólar. Então, 0,34. Eu ganhei 1 real e 83 centavos por um vídeo, que teve bastante visualização. Mas eu vou gastar mesmo assim esses negocinhos aqui, né? Pra gente poder dar continuidade ao nosso vídeo. Ela vai ficar nesse negocinho por um tempo, vai, né? Vamos lá, acelerar. Parabéns, é uma menina. Ai, que bonitinha. Ai, que nome a gente vai dar. O nome da mãe é Salete, né? A gente pode dar, tipo, da avó, no caso. Uma homenagem a Salete, tipo, Janete ou... Ou... Salete Neta. Então, eu vou dar o nome dela de Jane. Em homenagem a Salete, tipo, como se fosse Janete, só que sem o T. Jane! É um gênio. Me fala que você já é linda desde pequeno, pelo amor. Será que ela saiu bonita? Eu acho que sim. Eu tô com fé. Esperarei. Sabe o que eu quero fazer? Eu quero dar uma olhada naquelas casas que tem pra comprar na vizinha, vocês sabem? Eu quero dar uma olhada nas casas que tem pra comprar, só pra namorar elas mesmas. Porque... Quando que eu vou comprar uma casa daquela, né? Não sei também, cara. Então, vamos botar eles aqui fazendo um eventozinho, né? Tipo, um fofinho. Porque acho que fazendo evento ela cresce mais rápido, não cresce. Olha, é muito rápido terminar evento agora. Tá maravilhoso esse negócio. Ela cresce melhor e mais rápido, não é? Amiga, cadê sua íris? Vamos dar uma volta, então, na vizinhança. Ah, que bonitinha! Gente, ela realmente não tem... O que tá acontecendo com meus sims? Ok, então a gente tem esses espaços livres, tem uma casinha aqui. Que isso? Gente, não tô crendo, tem... Caramba! Tem que pagar com dinheiro real, aquela. Só com dinheiro real. Pois, eu não tô acreditando. Nossa, se eu ganhar... Sinceramente, gente, sendo 100% sincera, se eu ganhar dinheiro suficiente no YouTube, juntando os vídeos, eu compraria. Mas eu não ganho. E demora 4 meses, 5 meses pra receber o dinheiro do YouTube. Recebi só uma vez. Então, não vale muito a pena gastar dinheiro aqui. Mas eu gastaria se eu pudesse. Isso aqui tem uma fonte legal. E esse aqui, 750... Gente, 750 mil! 40, 40... Ah, mas é 40 mil que eu tenho que pagar, mas... Ah, aí eu fico tão chateada com essas coisas, porque eu queria, assim, né? Fazer todas as coisas na minha vida. Próximo, eu quero desbloquear esse aqui pra filha deles. Bom, eu acho que a gente pode fazer com que o Samuel e o Fred sejam... Alcancinho máximo, né? Do negocinho de casal. A gente vai tirar, né? O Samuel depois. Então, provavelmente depois do Thiago. Então, o Thiago não prega. Então, a gente tem que tentar completar a história de amor deles. Eu vou até pegar aqui o negócio da lhama. E eu vou colocar despertador, senão eu esqueço... Gente, eu esqueço de completar. Quero só ver o nível de amizade aqui deles. Tá 6 barra 10 e o emprego tá 7 barra 10. Tá quase, tá quase. Bom, eles estão quase completando. Então, na verdade, não quase, né? Eles são 6 barra 10, mas eu vou ralar bastante nessas próximas duas semanas pra fazer com que eles fiquem 10 barra 10. E tentar fazer o Fred ficar 10 barra 10 no trabalho também. Pra gente fechar com chave de ouro, né? Essa família pra gente poder dar início a uma nova era. E talvez matar todo mundo, quem sabe? Começar do começo de novo com uma menina. Voltar, já que demorou tanto pra gente conseguir ter uma menina. Fica aí no ar. Fica aí com vocês. O que será que eu vou fazer? Pois eu vou ponderar por essas próximas duas semanas e vou decidir. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Não esquece de se inscrever aqui no canal. De me seguir lá no Instagram e de deixar um comentário. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho